Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai aprender a formatar o LG K61. Bom, esse procedimento também serve para qualquer LG, beleza? Antes de começar o procedimento, você precisa remover chip, remover o cartão de memória, bateria no mínimo 50% carregada para não dar problema, beleza? Lembrando que você também precisa saber a sua conta Google de cabeça ou ter anotado em algum lugar, porque quando ele ligar ele vai pedir a conta do Gmail, tá? Conta e senha, tá? Ah, Davi, eu não lembro. Beleza, se você não lembra, na descrição desse vídeo vai ter um outro vídeo meu ensinando a fazer o desbloqueio, tá bom? Que quando ele ligar ele vai pedir e você vai precisar aprender a remover essa conta, tá? Tem um link que vai estar na descrição. Dito isso daí, vamos para o tutorial. Bom galera, estou aqui com o meu LG K61. Aqui a gente vai fazer o seguinte para poder formatar ele, né? Lembrando que aqui já está formatado, mas mesmo assim vamos fazer o vídeo para ensinar vocês, tá? É, tecla volume menos e a tecla power, porque o seu provavelmente vai estar na tela pedindo a senha, né? E ele não desliga porque ele precisa dar senha para desligar. Então, para forçar ele a desligar, você vai pressionar o menos e o botão liga e desliga. Aperta os dois, ele vai tirar um print, você não solta, tá? Segura até ele apagar a tela. Quando ele apagar a tela, você vai acender de novo, ó. Acendeu? Solta e aperta o botão power. O menos você não solta. Quando chegar nessa tela, você solta tudo, tá bom? Deu para entender? Apareceu o nome LG K61, solta o power e aperta de novo. Entrou nessa tela branca, solta tudo. Maravilha. Nessa tela, a tecla menos desce, a tecla mais sobe e a tecla ok, né? É a tecla power, ela que vai selecionar, tá bom? Então, eu vou descer para a opção yes e vou selecionar com power. Nessa tela aqui, o aparelho fica bem lento, então às vezes tem que dar uns dois, três cliques aqui para ele poder descer para o yes, tá bom? Ó, dei um toque e foi, mas às vezes tem que dar mais de um. E você vai selecionar mais uma vez e pronto, seu aparelho já está formatado. Muito simples, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like, porque isso vai ajudar demais a gente aqui no nosso canal, beleza? Comenta aí embaixo para saber também se funcionou. Vou deixar o aparelho iniciando aqui, vou gravar e acelerar o vídeo para vocês. Pronto, galera, o aparelho aí, ó, já iniciou, né? Vamos ver se ele bloqueou a conta Google ou se ele não bloqueou. Deixa eu desligar a rede móvel, desliguei tudo, a opção seguinte sumiu, quer dizer que ele realmente está bloqueado, tá bom? Davi, e agora? Agora, se você quiser aprender a fazer o desbloqueio, você vai clicar no link aí da descrição, tá bom? Para poder fazer com que essa tecla seguinte apareça e você consiga dar próximo para tudo, né? Se você lembra do teu e-mail, é de boa, é só você ligar o Wi-Fi aqui ou os dados móveis, se tiver internet no chip, tá? Você vai colocar o Wi-Fi da sua loja, da sua casa, vai prosseguir e vai colocar seu e-mail, tá? E a senha também, você tem que saber os dois. Ah, Davi, eu não lembro. Beleza, link na descrição, tem vídeo aí ensinando a fazer o desbloqueio, beleza? Esse é o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like aí embaixo e comenta também para saber se funcionou no teu aparelho, tá bom? Vou ficando por aqui, valeu, até a próxima e falou, galera!